Primeiro concurso cultural do Case Mod, tá certo? Vamos chamar o palco pra entrega dos prêmios do curador, Carlos Alexandre Chandelli. Chega aí, Chandelli. Cadê o Chandelli? Não tá aí? Próximo! Então vamos falar agora aqui o concurso cultural. Não, tá aí o Chandelli, chegou. Beleza, Carlos, como é que tá as coisas? Alô, alô. Número 4. 1, 2, som. Boa noite, campus! Obrigado, vamos lá. Explica aí o que é o concurso e o que o pessoal fez e manda a bala com os ganhadores. Foi proposta aí durante a campus estar realizando o concurso de Case Mod. E nós dividimos em três categorias. Case Mod, pra quem não sabe, é a modificação de um gabinete que parte de duas etapas. Ou de um gabinete comprado comercialmente, ou de um feito totalmente à mão. Feito totalmente à mão, categoria Scratch. E na categoria de gabinete comercial, iniciante e avançado. Excelente! Então você vai dar o prêmio pros primeiros lugares aqui, é isso? Pode começar de baixo pra cima. Terceiro pra primeiro. Acho que tá nessa ordem lá os troféus, é isso, né? Então, beleza. Vamos lá. Categoria iniciante. Vou falar rapidinho, aí vem todo mundo de uma vez aqui, ok? Categoria iniciante. Terceiro lugar, Brian Victor André. Categoria iniciante. Segundo lugar, Caio Francisco dos Santos. E categoria iniciante, primeiro lugar, Gustavo Rodrigues Carvalho. Parabéns pros vencedores. Cadê aí os caras? Ao troféu próximo! Próximo! E aí, meu, esse negócio do case mod precisa saber de tudo um pouco, né? De hardware, de software, de eletrônica. Sim, tem que saber um pouco de robótica, mecânica mesmo, eletrônica, conhecer um pouco os materiais. Agora me diz uma coisa, vocês ganharam o troféu iniciante. É que é a primeira vez que estão fazendo o case mod, não? Você já faz bastante tempo? Não, eu já faço há mais de 10 anos, mas iniciante é que não fez modificação muito brusca no gabinete. Só decolou mesmo, é uma melhorada em refrigeração, alguma coisa assim. Ok, legal. Beleza. Parabéns então pra galera aqui, os vencedores. É, quem que é? Primeiro, terceiro, segundo aqui. Ah, tá na ordem. Então terceiro colocado, segundo colocado, primeiro colocado, parabéns! Dando continuidade, categoria Scratch. Categoria Scratch, categoria Scratch é quando o cara faz tudo do zero, é isso? O cara faz um case totalmente do zero. Terceiro lugar, Emerson Pedroso Marques. Segundo lugar, Sérgio Maria das Graças. E o primeiro lugar, Maciel Banueto. Não é Banueto? Banueto, não? Me diz uma coisa. Vou perguntar, o seu gabinete era do Harry Potter, é isso? Não, era o Goku. Era o Goku. O seu gabinete era do Star Wars, não? R2-D2. Claro, R2-D2, beleza. E o seu gabinete era do Cooler Master? É, não, é uma nave, é da Cooler Master também, patrocinado. É isso aí. Beleza, galera? Agora, me diz uma coisa. Quando você faz do Scratch, você pega o quê? Você começa com metal direto e vai fazendo, é isso? É, você pega do zero, não tem gabinete, não tem nada, né? Você só recebe os hardos, as peças e começa a montar ele. Sérgio, o que foi que você fez? Fiz uma nave espacial. Uma nave espacial. E você fez o quê? Fiz o R2-D2. E você? O Goku do Dragon Ball. Beleza, é isso aí, galera. Salva de palmas pra eles. Vai lá, minha foto, cara. A foto é com você, não é comigo, não. Agora, a categoria avançado. A gente tem aqui...